Fala galera, Danilo aqui, canal Podcar. Pessoal, vocês chegaram a ver o novo modelo da CNH 2022 aqui no Brasil? Foi inaugurado agora no mês de junho, tá muito recente, né? E pra algumas pessoas já é um documento obrigatório, né? Eu, por exemplo, mês que vem vou fazer essa nova CNH. Ela mudou algumas informações, o formato ali, a posição de onde vai uma série de coisas. Tem um desenho novo, novas informações, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. E também tem funcionalidade nova, olha que legal. Você não vai usar ali a tua CNH exclusivamente só pra conduzir o veículo, não. Ela vai servir como um tipo de documento pra você fazer outras coisas também. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo o que ela mudou pegando primeiro a parte da frente, Depois a gente vai pra parte de trás e saber quais são as funcionalidades novas dela aí. Bora dar uma olhada? Bom, se a gente olhar primeiro a parte frontal, né? A parte da frente, a gente já consegue ver que lá em cima do lado direito tem as iniciais do país, né? As iniciais do Brasil. Antes era o mapa do estado, onde você tirou ela. Agora tá escrito ali, basicamente, BR, né? As duas iniciais. E é um desenho novo, né? Um formato novo ali de informação. Logo abaixo, a gente tem o título do documento. Então tá escrito Carteira Nacional de Habilitação. Depois a gente tem em inglês, né? Driver License. Logo no meio. E logo, também na terceira posição, a gente tem o nome escrito em espanhol, né? Olha que legal. Então são três idiomas diferentes que a gente vai ter na CNH 2022. Português do Brasil, inglês e espanhol. Mais uma informação nova aí na CNH. Mais pra baixo, se a gente olhar ali pro lado direito da CNH, a gente tem uma letra. Aqui tá aparecendo a letra P. Mas pode ser que ela apareça a letra D também. A letra P vai significar que a tua CNH é a permissão. E a letra D significa que ela é a definitiva, né? Então, mais uma informação bacana, legal aí, que foi acrescentada na nova CNH. Outra coisa que também é nova é a questão da nacionalidade. Bem no meio ali do lado da foto, em cima da filiação, a gente consegue ver nacionalidade. Então vai constar informação se você é brasileiro ou se você é estrangeiro, mas vive aqui no Brasil, né? Então a gente consegue ver que assim, que ela tá ganhando algumas informações bem semelhantes ao passaporte, né? Principalmente por conta dos idiomas, assim, de envolver a tua nacionalidade. Então é mais aí informação que a gente vai poder utilizar com a CNH. E depois eu vou mostrar, inclusive, uma coisa no verso dela, que tá completamente relacionada ali a embarque nos aeroportos, né? Muito bacana isso que ela ganhou. Vou mostrar pra vocês na parte de trás. Ainda pegando a parte da frente, dá pra gente acrescentar duas observações. Você vai poder colocar o teu nome social na CNH, então não necessariamente vai ser o teu nome biológico, vai ser o nome que você usa na sociedade. Então se você quiser colocar, você coloca, tá? É opcional. E também você vai poder colocar ali na parte de filiação o nome dos pais adotivos, né? Se você também não tem os pais biológicos, não sabe quem é e tudo mais, você pode colocar o nome dos pais aí que adotaram. Lógico que vai precisar ali de documento de cartório, comprovações, umas coisas aí, pra depois você inserir. Lembrando, tá? Que essas duas últimas informações, elas são opcionais pra vocês. O restante mudou definitivamente, tá bom? Vamos olhar a parte do verso, né? A parte de trás que também ganhou ali informação nova e funcionalidade nova, eu quero mostrar pra vocês. Bom, primeiro, agora tem uma tabela grandona ali, duas tabelas na verdade, né? Com várias colunas, aonde vai constar a categoria do veículo. Então tem lá a categoria A, A1, B, B1 e tudo mais. Vai até a letra D1E, né? E tem umas colunas ali no meio, né? Que provavelmente vai informação também. Só que o diferente é que agora tem o desenho do carrinho, né? Do automóvel ali. Justamente relacionado à categoria de cada um deles. Essa parte das colunas que estão vazias, eu confesso que eu não sei exatamente o que vai ali. Eu tô vendo que tem uma informação ali relacionada à data, né? Não sei se é a data pra você renovar, fazer a prova de novo e ir acrescentando categoria. Pode ser que seja alguma coisa relacionada a isso daí. Mas é algo novo, é algo que mudou, principalmente colocando o desenho do automóvel. Beleza? Agora, na parte ainda do verso, mas não necessariamente nessa folha, e sim na parte de dentro. Sabe quando a gente abre a CNH assim? Tem a frente, tem o verso e tem a parte de dentro, né? A gente fecha assim. Ali dentro tem informação. Vai ter um QR Code, tá? Que aí, o QR Code, ele serve pra uma série de coisas, né? Digital ali, bate a imagem. O pessoal consegue ter acesso a diversas informações. E ele vai ter um código também igualzinho tem no nosso passaporte. Sabe passaporte? O pessoal que viaja aí com o passaporte vai saber do que eu tô falando. É uma sequência de número, né? Tem ali a letra ID, né? A ID, aí as iniciais de Brasil. E depois tem uma sequência, né? De zero, de setinhas ali. É o chamado de MRZ. E traduzindo pra português, significa Zona Legível por Máquina. E o que a gente vai conseguir fazer com esse código aí, com esses números? Fazer ali, por exemplo, o embarque nos autoatendimentos de aeroportos aqui no Brasil, né? Você vai poder pegar a tua CNH e fazer meio que o check-in lá, né? Fazer o embarque ali naqueles tótens automáticos usando a tua CNH. Porque essa funcionalidade é a mesma que vai no passaporte, né? Então, olha que legal. Praticamente virou um passaporte mesmo, né? Na parte da frente com um monte de informação em idioma diferente, um monte de coisa. Legal. Então ela tá mais completona aí, tá certo? Agora, você deve estar se perguntando quem que é obrigatório fazer, quem que tem que renovar, né? Como é que funciona fazer a CNH 2022? Bom, basicamente uma frase do Detran, ele diz o seguinte. A entrada em vigor da nova CNH, ela não invalida os documentos atuais que continuam valendo em todo o Brasil até sua data de validade. Ou seja, por mais que a CNH 2022 já esteja disponível, quem tem a CNH ainda no modelo antigo, beleza. Pode continuar com ela normal, né? Não invalida, não exclui ela. Não, continua do mesmo jeito, tá bom? Então isso a gente já consegue entender que assim, se a tua CNH do modelo antigo ainda tá dentro da validade, beleza. Continua com ela normal. A minha vai vencer no mês que vem, então eu vou ter que renovar. Aí sim, eu renovo e pego o modelo 2022. Agora, continuando a frase lá do Detran, ele diz novamente o seguinte. Para as habilitações emitidas a partir desta quarta-feira, dia 1º do 6 de 2022, que foi quando mudou, o novo formato já estará disponível aos motoristas. Então, quem for fazer a CNH pela primeira vez, também já vai pegar o modelo 2022. Então, quem vai fazer pela primeira vez e quem vai renovar, já vai para o 2022. Quem for renovar, renova aí para a 2022. Beleza, galera? É basicamente isso aí que eu queria trazer para vocês. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aí.